Deus vê em suas lágrimas Força pra vencer E ouve seus pedidos E quer te ver crescer Mas sei que é difícil crer Mas não deixa a tempestade Cobrir sua vontade De atravessar as nuvens E viver Olhando o horizonte Que não está tão longe E esperar no Deus que vai além Eu vejo em seus olhos O que já vimos mês A rima da incerteza Que a espera escreveu Mas sei que é difícil crer Eu ouço melodias No fundo de um olhar E oro noite e dia Pra Deus te observar Mas sei que é difícil crer É, mas não deixa a tempestade Cobrir sua vontade De atravessar as nuvens E viver E viver Olhando o horizonte Que não está tão longe E esperar no Deus que vai além Além das circunstâncias Palavras ou distâncias Transforma o medo Transforma o medo Tem força pra vencer E olhe o horizonte Que não está tão longe E espere nesse Deus que vai além Amém E esperar no Deus que vai além Amém A pintura Música Igual Música Problem